A Páscoa será no dia 9 de abril, segundo domingo de abril. Todo mundo sabe o real significado da data, que não tem nada a ver com chocolate e muito menos tem coelhinho nessa história. Mas em se tratando de comércio, o varejo já se organiza para tirar o amargo dos preços e vender bem neste ano. Ganhar chocolate em qualquer época do ano é bom, mas na Páscoa, hum, é sensacional. O preço meio amargo sempre foi um problema para a família presentear com produtos de qualidade. Por exemplo, um ovo de 227 gramas chega a custar 60 reais. Se uma família tem 5 pessoas e se cada um for agraciado com essa delícia, o valor gasto será de 300 reais. Tem que entender que as grandes marcas, os grandes players, cobram um preço um pouco mais alto. Um ovo de Páscoa custa 100 reais, 80 reais. Entretanto, a pessoa que faz um ovo caseiro custa 50, 30 reais, a pessoa tendo uma margem boa. Então é uma época também de oportunidade para quem quer empreender, para quem quer uma renda extra, algo do tipo. Porque nesse período sazional, as pessoas são dispostas a gastar um pouco mais com chocolate, de maneira que essas pessoas vão ter uma renda extra muito bacana. A AMIR, Associação Mineira de Supermercados, aposta num aumento de 3,5% nos produtos com o tema da Semana Santa. O ovo de chocolate, por exemplo, esse aumento pode chegar a 5,5%. 74,3% dos entrevistados disseram que vão se presentear de alguma forma. Seja lá com uma barrinha de chocolate ou, quem sabe, um creme de avelã, bombons sortidos e até mesmo um granulado para Páscoa no Passarim Branco. A gente está com expectativa muito positiva referente ao ano passado. A gente espera um crescimento de 5% a 10% de crescimento. A empresa investiu em trazer os ovos com um pouco mais de antecedência para o piso de loja. Foi muito aprovado pelos clientes, que já vêm buscando valores, variedades. E a gente espera uma venda bem positiva esse ano. Na casa do Adair, a data não passa sem o doce. Ele não liga muito. O negócio são os dois filhos e a mulher. Quando não tem jeito, a gente compra sempre uma barrinha, né? Mas eu gosto de presentear pelo menos o mais pequenininho, uns 5 anos, com ovo de Páscoa. Agora minha esposa, meu menino mais velho, eu sempre presentei com barra de chocolate mesmo, que está mais em conta, né? Você não? Eu não ligo muito chocolate, mas de vez em quando eu morro lá. Eu dou para minha esposa e a gente fica comendo junto lá, mas eu não ligo muito, não. A indústria deste segmento vai evoluindo. A fábrica de sabores aumenta o valor do produto. Esse ano a gente teve uma elevação nos valores dos ovos. Alguns teve algumas inovações, né? Por isso teve um aumento aí. Esse aqui que eu estou em mão, por exemplo, ele vem com castanho do Pará. Então assim, vieram várias modificações aí no produto e com isso teve um aumento aí significativo. Se cabe no orçamento ou não, o que é importante é marcar presença, seja da forma mais simples para não deixar os sonhos de degustar pelo menos um pedaço dessa iguaria uma vez por ano. A gente tem vários mix aí de ovos, caixa de bombom, um mix bem variado aí de barra de chocolate, para quem procura aí algumas opções mais, preço mais abaixo e algumas opções também de um preço mais agregado aí. Querendo orar uma barra de chocolate, com certeza, é uma ótima opção, principalmente para quem quer algo mais barato e que vai atender também essa demanda. O paladar infantil, ele quer o doce, ele quer o chocolate com o sabor do cacau. Então a barra, com certeza, é uma alternativa para quem quer esse tipo de alimento agora nesse momento.